Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais vídeo de game Harmony Warriors Age of Calamity, jogo exclusivo do Nintendo Switch que eu estou legendando em português. Isso mesmo, estou legendando. Você aí que não fala inglês, não se preocupe, você pode ver as animações aí e as legendas. E como estudar trabalho para uma caraca, traduzir e legendar dá trabalho, aproveita e me ajuda nesse vídeo, cara. Deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, cara. Não te peço mais que isso. Deixa o likezinho aí pra você me ajudar, tá? Me deixar feliz, me deixar contente, com sorriso nos dentes. Vamos bater a meta aí dos 1.500 gosteis e vamos nessa pra nossa próxima área, né? Que vai ser bastante coisa pra pegar aqui, na real, se eu quisesse. Mas eu acho que eu nem tenho material pra fazer o resto das coisas, né? Então acho que nós vamos direto pro Zora's Domain. Vamos pro Zora's Domain, que barata louca. É o domínio do Zora com Mipha, a Princesa Zora, né? Que é ela que vai ser a heroína. Vamos embora, cara, aqui. Vamos trocar quem vai e quem eu vou levar. Eu nem sei quem é que eu levo, cara, agora. Não sei se eu levo a Impa ou se eu levo o Dark. Acho que eu vou usar o Dark. Deixa comigo. Isso aí, tu mesmo. E vamos ver, cozinhar. Temos aqui 15% de bajuosidade de movimento e 7% de dano. Eu vou botar movimento porque o Dark já é lento, né, cara? Aí é complicado. E vamos em frente. Estou pronto! Estou pronto! O Zora's Domain Longa, que poderia atravessar as reis e as marcas com facilidade, vivia em Lanayru, em um lugar resplendido chamado Zora's Domain. Mipha, uma princesa Zora com o poder de curar as reis e as marcas com os inimigos, foi escolhida para pilotar o espírito divino Varuta. Accompanhado por Link e o resto dela, Zelda se dirigiu para Zora's Domain, onde ela foi oferecida com o King Dorofan. Mipha, pilot, o espírito divino. O espírito divino. Sim, meu pai, o King Rôme, tem a fé que ela fará o seu máximo. Com sua permissão, claro. Sim, claro. Hmm. Esta será uma missão perigosa, pilotando o espírito divino contra a escuridão. E eu entendo que a noite que verá essa escuridão ainda não apareceu. Isso é verdade. Eu tenho que refusar. Eu não posso enviar minha filha para o seu perigo. Mas eu... Sua Mãe! Eu trouxe uma notícia. Bem, Link, você cresceu desde que eu te conheci. E ainda não mudou. Esta criatura é um... guardião? Como bonita. Princesa Mipha! Monstros no Ploimus Mountain, marchando este caminho. O que do meu pai? Sua Mãe está dirigindo a armada para interceptar. Pensar que o Pai estava aqui com você. Cidon está desaparecendo? Nós vamos encontrar Cidon. Você deve olhar por parte do Domain. Senhoras e senhores Vamos a ela, vamos ver Vamos ver como é que é a mina luta Olha que legal, cara, ela vai nadando Geyser, climbing Tá, geyser, né? Tá, então ela tem um geyser Ah, ok, ela consegue Jogar uns geyserzinhos, mas e aí? Não entendi nada Pra que que serve isso? Os caras mandando eletricidade Por tudo, mas que que Isso Agora tu vai tomar minha bomba Ô, droga Ah, mas elas explodem direto, gostei Qualquer uma é melhor que o Link nesse negócio, né, cara? É muito melhor Agora Explosões Pronto Ponto franco É Faz uma bolha da água e acaba com o maluco Hã? Ele tem ficado preso Capitão Zor foi resgatado Que bom Fico muito feliz Até agora eu achei ela ok, velho Eu não achei ela muito forte, não Tô achando ela ok Temos aqui as próximas áreas Vamos Vamos, Varuk Zora, 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 né? Isso, são os zoras Dei aumentar esse HP dessa mina, né? Eu quero ver o especial dela, cara Por isso que eu tô jogando com ela Minha fofa Minha mina Minha namorada Minha gata Minha linda Do meu condomínio Ai, meu Deus Um mob Um moblin Ui Eu não sei pra que que serve esse geyser aqui Que eu tô ativando, cara É pros outros subirem Que aparentemente ela não consegue subir, não Bomba Nossa, eu bugando nas paredes Toda Não Ai, eu queria dar um Flour Rush Choco Ui Ai, 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 ai Cara, ele tá acabando comigo Ela é muito fraquinha Muito burra, muito trouxa Ou eu não sei usar também, né? Tem uma possibilidade Fica Porra Ó, no elote que eu tô passando Vai, elote com chocolate Faltou um golpezinho, né? Eu acho um porre quando isso acontece Sacar bomba nele Vamos ver se vai Foi É nóis Ó, minha barrinha carregando muito devagar Aquela barra amarela Velho Eu tenho comidinhas? Comidinhas Tá como assim? Trocar de personagem Quem é que tá ali? Ah, o Daruk Beleza Vai, Daruk Vida de gado Povo marcado Ei Povo feliz Ele sim é muito forte Ele é lento, mas ele é muito forte O povo luta contra ignorância Mesmo ao viver coberto dela É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber Magma Ah, mas tu tomou um Chilindró, né meu filho? O Skapupski O cara vai ficar morrendo ali, ó Ó, não Bomba Para bailar isso aqui Bomba Viu? Ele é muito melhor Tá, quem é que tá lá do fundo? É o Link, né? Bom, todos eles já se posicionaram Ih, rapaz Ai, 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 ai Não, eletricidade não É o Pikachu Vem aqui que eu vou te capturar Não vai nada A real rush Pronto, nossa Mas aí o como foi lindo Aí o Link parece que é melhor do que realmente é, né? Cadê esse inimigo? Tem mais um ali Caraca, mas quando o Link aparece tem dois, né? O Link atrai a desgraça Não morra, Capitão Zora Eu não deixo Bomba na tua cara, então Pra deixar de ser palhaço Nossa, os bichos me batem por tudo Ah, olha esses bichos nojentos ali do lado, cara Queria desviar do raiozinho aqui Dá um floor rush fantasma no cara Joga pra cima Isso Só fica teleportando, meu Para de dançar, velho Quero voltar Pros anos 80 Nossa, aí sim Derrotamos 100 só Que lixo Tá, cadê o resto do pessoal? Vamos lá, princesa Tem que vencer muito mais gente, cara Senão não vai ter material pra fazer nada das outras missões Cadê os inimigos? Tinha um negócio brilhando pra cá Mas tudo morreu Ó, eu vou limpar os caminhos Ah, tá lá no fundo Ó, eu tenho especial Mas eu não vou usar ainda, cara Vou esperar aparecer O bicho Guten Tag Exatamente Grande, grande Falador de alemão Agora Especial Achei uma porcaria Não chegou nem a matar o bicho Eu falei, ela é fraca mesmo, cara Tipo, ela é rápida Ela é rápida, mas ela é fraca Pra caraca, velho Que tristeza Meu Deus, tem muito bicho atacando por tudo Vamos dar ordens Tá Ô, tu Pra cá Isso Tu Pra aqui E eu vou pro outro lado Vamos lá A gente não vai matar isso aqui nunca É o Ben 10 Exatamente Tem que ter um Ben 10 especial desse jogo aqui Aí só tem os Heroes, né Os Champions, na verdade Ah, vamos Capitanias Hereditárias O que vocês estão fazendo aí? Ó, essa aí que é inteligente Ó, essa aí que é inteligente É muito inteligente Cara, pra ele não dizer pra dar ordem Eu já dei ordem pros caras Já tão lutando ali, né Quer dizer, um deles tá chegando ainda Mas já tão lutando Librei a porta do cavalo De tanto peliar Calma, Zora Captain Tô indo Vou parar de bater nos caras então E vou direto pra ele Coitado Tão tudo ferrado Também ainda não consegue fazer nada Esses Capitães, né Só a gente que tem que fazer as coisas pra eles Ó, tem a Zelda aqui ainda te ajudando Para de reclamar Cara chato Então Ai, sempre quando eu tento mandar um negócio Tem um Capitão Quase na derrota, né Descanudo Full Impact Guten Tag Pra esse também Acaba Com ele Vai, vai, vai Vamos Bicho também Nunca Quebra Toma Beleza Menos um Vamos sair correndo, cara Os caras tão tudo ferrados aqui Aqui O que vocês querem que eu troque? Vocês não conseguem enfrentar? Sozinho não, né Para 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 Aí deu bom dano Só ficar de pé aqui Ativa Magma Exatamente Tá chegando Acabou Acabou Em japonês, né Acabou em japonês É Acabou Ah, mano Não vai dar nem para usar o Pronto Morreu Morreu Cadê o outro? Tá fazendo o que aqui, cara? Parece que a outra menacinha está com problema Mas calma Calma que tem uma ordem de ajuda, né Velho Não é assim Não posso controlar todo mundo Blurry Rush Pronto O link é melhor Não tem como Tá Vai Meu Deus Tem muito bicho aqui Tem justamente a mira mais fraca, né Special Moon Eu estou aqui, mortal Isso Desista Tá embriagado, né Meu filho Que feio Que exemplo Para as crianças é esse Ô Nintendo O que é isso? Bota os caras Os caras embriagados Não Bebam nada Eu faço esforço Aqui no canal Vocês mandam um bicho Bêbado Para a gente De mim Faltou um, né Isso Tá ali Elétrico Não Queria ter uns combos mais da hora, velho Para atirar mais rápido o negócio Porque aqui eu só fico batendo que nem um retardo Retardo Atrasado Retardo Blurry Rush Aí foi bonito Aí também quando eu aprendo Oh Não Pronto O Po ainda de nível Tá Eu peguei aqui Tem alguma coisa que sobrou aqui Que eu não peguei Não Ah, então nós vamos ter que ir com o Link Cadê o Link? Não, o Link tá lá embaixo Tá, eu tenho opção Mas eu acho que eu vou com o Dark mesmo Ajudar o último carinha lá Ó Ali em cima Pior é que já tem um maguinho de gelo ali no canto, né Carrinho de mão Pá, pá Parararapá Essa é a onda Essa é a onda É muito, cara Essas músicas aí Elas grudam na cabeça Que nem chiclete Cadê? Oi Ah, eu devia ter ganhado O bagulho lá Eu dei uma balda de uma desviada Vamos então Nossa Aí foi lindo, cara Não, aí vocês tem que combinar que Que tem umas vezes que eu brilho muito Imagina se eu aprendesse a jogar isso aqui, cara Tipo assim Cronometrasse, sabe Pudesse desviar sempre Seria ridículo Agora Especial Correira de magma Tá vivo ainda Blue Moblin Rui Aí, a mina não é fraca mesmo É só que a gente não tem dano suficiente Pra matar os caras, né Num só Pronto Xuxa Xuxu É Outro passe Pra nossa vitória, cara Ative magma Tá bom O que mais que a gente faz? Não Nós temos que trazê-lo de volta Tem que achar o príncipe, né E sumiu Deixa o domínio com a gente Quando você busca pelo príncipe Ok Cadê? Lá do fundo Vá para a montanha Plismonhos Meu Deus Tem uns Cada nome que os caras botam, né Ploimos Isso, Ploimos Montanha Ploimos Desculpa Não é Plismonhos Ah, beleza É só o bicho mais poderoso do jogo Tá certo Mais forte que o Genon Essa porcaria Difícil Pra caraca De matar Errou É, por enquanto Tá meio lixo, né Ai, mata Nossa, me acertou Ele comiu a minha alma É Bomba veio Ah, ele tem fraqueza Eletricidade Gostei Gostei de saber Perceba E agora Ponto fraco Hum Veja quem agora Os abinezinhos Especial Das águas Pé do carreiro Deve ficar Here Vamos pro brasileiro Bate todo mundo Vamos Não Não O que é isso Larry Rush Boba Quase no chinelo Tá no pó da raviola É raviola ou raviola Raviola, né E deve ser tipo Raviola não é aquilo que fica atrás da pipa Acho que é Não Os caras tem dois fac... Tem um facão Tem um machadão Agora Aponta o fraco É nóis Tua vez, Link The Legend of Zelda No The Legend of Link A to the I To the J To the K Wear tights Every day Don't really care What you say As big ol' balls Then Mr. Evil Knievel E agora Trouble Zidon Zidon Why would you try to fight That beast alone I was so worried about you But still I am proud What a brave little brother I have Oh no Oh no O que é isso? 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 O que é isso?